Você separa diariamente um tempo para ler a Palavra de Deus e meditar nela? Esse momento nos conecta com o Senhor, direciona nosso viver e nos capacita para entender e cumprir a vontade de Deus. Para ajudar você na caminhada da prática devocional, a União Feminina Missionária Batista do Brasil produz o Manancial, um livro com meditações diárias baseadas na Palavra de Deus. Ele é o devocional oficial dos batistas brasileiros, escrito por homens e mulheres que compartilham com o leitor seus conhecimentos e vivências. Além das meditações, o Manancial oferece também os seguintes recursos o índice remissivo de assuntos com quase 300 temas, um plano de leitura anual da Bíblia, sugestões de hinos, roteiros para pequenos grupos multiplicadores e a relação de aniversários dos missionários de missões nacionais e mundiais para que você possa interceder por eles. O Manancial pode ser usado individualmente, em família ou em grupos. Garanta já o seu exemplar do Manancial 2022. Você pode escolher a versão letra grande ou normal, que traz duas opções de capa, tradicional e para mulheres. Escolha o seu, acesse www.lojaufnbb.org.br ou fale conosco pelo WhatsApp Viva os 365 dias de 2022, sendo edificado e fortalecido!